A paz do Senhor, estamos aqui na terra que o Senhor nos proporcionou. O Senhor tocou no coração da irmã Maria Nascimento, juntamente com a sua família, irmã Antônia, irmã Raimunda, professor Correia, toda a família. E estamos aqui lançando a pedra fundamental de uma nova etapa da missão CTDF, o Centro Apeios Fortes, que desde 2011 nós temos, nós estamos com esse propósito, esse grande desafio de resgate de vidas, simbolizando aqui as vidas que nós vamos alcançar. Também está aqui o Josimar, que é um dos alunos também da missão, que está em recuperação. E hoje viemos aqui marcar esse momento. Quero agradecer a Deus por Ele ter nos abençoado, nos agraciado, de uma forma tão especial. Depois de 2011, hoje estamos em 2017, final de 2017, que Deus tenha nos presenteado com essa grande bênção que o Senhor tocou no coração da irmã Maria Nascimento, juntamente com a sua família. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pela sua misericórdia e a sua bondade. Estamos aqui plantando, como já falei, a pedra fundamental. Com certeza, nós vamos contar com a sua ajuda para fazermos aí a construção da sede própria da missão CTDF. Tá certo? E eu conto com as vossas orações, com a sua ajuda e creio na vitória. E vamos estar aqui num grande momento de agradecimento a Deus pela sede construída da missão CTDF.